A reportagem do Terra do Mandu fala ao vivo, aqui direto da rotatória de acesso à Avenida Vereadora Antônio da Costa Rios, no bairro São Geraldo, rotatória aqui da Perimetral, que vai também de acesso ali em direção ao centro de Pouso Alegre, a Praça Senador Eduardo Amaral, como você percebe aí, há obras, a rotatória está totalmente interditada, hoje não tem aquela passagem de veículos para quem está subindo, vindo da Vereadora Antônio da Costa Rios, sentido centro, e nem para quem está descendo a Avenida Doutor Lisboa, a Praça Senador Eduardo Amaral, essas pessoas não passam, não descem aqui na rotatória, tem que seguir em direção lá à rotatória da rodoviária, com a DIC 2, e quem está passando por aqui, quem está vindo sentido centro, tem que seguir em direção à Perimetral, sentido à rotatória da DIC 1, mas ali na frente tem uma entrada, um desvio também para os carros de pequeno porte. Mas para falar sobre essas alterações no trânsito, a gente vai conversar agora aqui com o Antenor Bernardes, gerente de trânsito da Prefeitura de Pouso Alegre. Essas mudanças aqui serão definitivas, Antenor Bernardes? Bom dia. Bom dia. Desde agora a construção, essa vai ser uma definição permanente aqui. Essa travessia, na verdade, essa rotatória não vai existir mais e será uma passagem elevada de pedestre. O objetivo aqui então é privilegiar o pedestre que sempre tem confusão no trânsito aqui, nesse movimento que é grande para quem está vindo do São Geraldo, sentido centro, ou do centro para o São Geraldo? Sim, é para dar mais segurança, né? Porque hoje o pedestre, mesmo sendo colocado essas faixas de pedestre, que antecedeu a rotatória, o pedestre às vezes ainda insiste em atravessar em cima da rotatória. Então isso é justamente para promover a segurança dele. Agora, diretor Antenor, e o motorista, como é que vai ficar a partir de agora? Olha, o motorista agora é o seguinte, ele vai ter que começar a sair mais cedo de casa, ele vai ter que pegar rotas alternativas, observar a sinalização de indicação, de orientação, que tem nas extremidades da obra, onde está acontecendo a obra, que seria na rotatória da Migoto, ali no retorno do posto do Agenor, na rotatória da rodoviária. Então ele tem que começar a prestar atenção nessa sinalização e nessas orientações para ele pegar a rota alternativa para chegar ao centro. E também a partir dessa alteração, os desfios dele, o retorno dele, não será mais esse ponto? Não, não será mais esse ponto. A partir da alteração, veículos pesados, ônibus e caminhões, o retorno dele vai ser na rotatória da Migoto, que é da DQ1, para quem vem em sentido bairro centro. Os carros menores têm duas opções, é a rotatória que está sendo prudenciada, nos dois extremos, e do Agenor. E quando vai centro, bairro, a pessoa, automaticamente, todo mundo vai ter que utilizar a rotatória da rodoviária. Valeu, conversamos aí com o gerente de trânsito da Prefeitura de Pouso Alegre, Antenor Bernardes. A gente vai mostrar um pouquinho aqui, para mostrar para você, a obra em andamento. A máquina aqui já vai fazendo esse processo de retirada do desenho da rotatória. Vai ser feita toda uma sinalização aqui, para a passagem de pedestres. Os carros continuarão, claro, passando nesse sentido que estão aqui. Quem está vindo na MG290, de borda da mata, sentido BR459, passam direto por aqui. Agora, aquele veículo que está rodando na cidade mesmo e precisaria fazer essa rotatória para entrar para o centro de Pouso Alegre, não vai ter mais essa opção. Ele vai ter que seguir reto. Mais adiante, ali, como disse o gerente de trânsito, vai ter um desvio, um retorno para apenas carros de pequeno porte. Os veículos grandes terão retorno apenas lá na rotatória da DIC1, da Miguto Honda. Andar mais um pouco aqui, a rotatória já está totalmente interditada. A subida, para quem está vindo do São Geraldo, não passa. Passa aqui perto dos meninos, o pessoal que está trabalhando. Então, esse aqui é o outro ponto. O trânsito aqui está menos pesado do que naquele outro sentido. O sentido aqui, para quem está vindo pela perimetral, sentido rodoviária, o trânsito está fluindo mais tranquilamente, porque aqui quem precisa subir para o centro vai conseguir subir para o centro normalmente. Agora, quem precisava entrar no sentido do bairro São Geraldo, nessa rotatória, ele não vai poder mais fazer isso. Ele vai ter que passar reto e ir até a rotatória lá da DIC2, ali na rodoviária. E essa alteração, como acabamos de conversar com o gerente de trânsito, essa alteração é permanente. Essa obra que está acontecendo aqui, a prefeitura informa que é para melhoria no trânsito de Pouso Alegre. Então, essa rotatória volta a ser fechada. Ela foi fechada, ficou fechada durante um período, aí, anos atrás. E ela está sendo fechada novamente. Então, aqui era o ponto para quem está descendo ali a Praça Senadora Eduardo Amaral, que é a continuação da Avenida Doutor Lisboa. As pessoas desciam aqui e aqui elas entravam no sentido bairro, pegando a Avenida Vereadora Antônio da Costa Rios. Essa possibilidade não vai existir mais. A pessoa tem que seguir reto e, lá na frente, fazer a rotatória da DIC2, caso ela queira voltar para cá e entrar no sentido São Geraldo. Claro que aí que tem a opção lá, DIC2. Se a pessoa está indo, sentido os bairros São Cristóvão, Fórum, Jardim, Mariosa, a melhor opção mesmo, claro, é seguir lá pela DIC2, que tem trânsito mais rápido. Ela não precisa passar aqui por dentro do bairro São Geraldo, que tem um trânsito sempre um pouco mais pesado. O pessoal da fiscalização está por aqui. As máquinas continuam trabalhando. E aqui tem o serviço do pessoal fazendo toda essa sinalização. Logo ali na frente, tem uma abertura também aqui no canteiro da Avenida Perimetral. Ali seria apenas para veículos pequenos também, veículos grandes, ônibus, caminhões. Todos terão que fazer o retorno mais à frente, lá na rotatória mesmo da DIC2. É o Terra do Mandu mostrando ao vivo as alterações no trânsito em Pouso Alegre. Na manhã desta sexta-feira, você que está saindo aí para o trabalho nesse instante, já avisa todo mundo aí que tem essa alteração aqui na rotatória da Avenida de Acesso ao bairro São Geraldo, na rotatória da Perimetral. O pessoal continua trabalhando. O ciclista vai passar no meio aí. Esse trecho aqui agora, como disse o gerente de trânsito, vai ficar apenas para pedestres passarem. É isso então, informação dada. Você que chegou na live agora, se perdeu alguma informação, só assisti desde o início aí que tem toda a explicação dessa obra que acontece aqui na rotatória da Perimetral com acesso à Avenida Vereadora Antônio da Costa Rios, no São Geraldo. Eu assisti aí desde o início que você entende todo esse serviço que está sendo realizado por aqui. Mais informações você acompanha no terradomandu.com.br. Lá no início da noite, às seis e meia, a gente tem jornal ao vivo, de segunda a sexta-feira. Tem o Mando News com o resumo, com as notícias, com as principais informações de Pouso Alegre e região no Facebook e no YouTube do Terra do Mandu.